Tomar um solzinho, ai que delícia, traz muitos benefícios para o organismo. Contribui, por exemplo, para fixar a quantidade adequada de vitamina D, que é essencial para manter a saúde em dia. Mas, assim como tudo na vida, o excesso de exposição ao sol traz riscos. O câncer de pele não melanoma, por exemplo, é um deles. Inclusive, esse tipo de câncer é o que mais atinge a população brasileira. Para evitar essas e outras doenças, como melasma, a gente pode contar com filtro solar. Mas, quando utilizá-lo e como saber qual é o tipo mais adequado para mim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao De Bem Com Você, da Vitate. Esse é o seu momento de conhecimento e autocuidado. Eu sou a Renata Venere e vou te acompanhar nessa jornada. E para falar sobre a importância do sol maravilhoso na nossa vida, na nossa pele, e os cuidados, claro, inerentes ali a essa exposição, a minha convidada é a dermatologista Paula Ferreira. Doutora Paula, tudo bem? Tudo ótimo, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a você. Bom demais estar aqui com você. Bom, já vamos começar explicando a importância do sol. Primeiro, só os benefícios dele. Depois a gente vai calculando aí o que pode e o que não pode. Tá, joia, Renata. O sol, a gente sabe que ele é essencial para produzir vitamina D e também ele modula o nosso humor. Agora, outros benefícios, eles ainda estão sendo estudados. Joia, então, aqui no Brasil, em relação ao humor, a gente não sente muito, porque a gente tem um sol constante o ano todo, né? Em relação à vitamina D, sim. Só que não tem nível seguro de exposição para a produção de vitamina D. Então, em alguns casos, a gente tem que acabar indicando mesmo a suplementação oral, que é o que é feito na maior parte do mundo, principalmente naquela parte do mundo onde você não tem uma incidência de sol tão alta ao longo de todo o ano. E a pandemia, eu acho que ela trouxe também essa coisa da clausura, né? Todo mundo ali em casa não podia sair, ficou muito mais longe do sol, né? Mas imaginando agora um cenário um pouco melhor. Esse cálculo que é muito difícil fazer, porque a gente sabe que a gente precisa ter a exposição ao sol para fixar essa vitamina, mas a gente sabe também de todas as questões relativas a doenças, como, por exemplo, o câncer de pele, né? Uma exposição mal feita ou em horários inadequados. Então, primeiro, como é que a gente faz para ir para o sol protegido? O que a gente usa? Quanto tempo a gente precisa se expor? Em que momento a gente sai? Acho que é importante a gente ir detalhando tudo isso. Perfeito, Renata. Em relação às recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é como eu te disse, como a gente aqui no Brasil está exposto a muito sol ao longo de toda a vida, não há uma recomendação de horário, de tempo que você deve tomar de sol para a questão da vitamina D. Existem algumas populações que têm risco de ter insuficiência de vitamina D. Por exemplo, idosos, obesos, gestantes, bebês lactentes, aqueles que estão amamentando. Nesse caso, o recomendado é realmente fazer uma suplementação oral de vitamina D, né? Tomar ou em alimentos ou medicamento mesmo. E como que a gente deve se proteger, então, quando for se expor ao sol? Se a gente for se expor ao sol diretamente ou indiretamente? O que é indiretamente? Quando você está próximo às janelas ou quando você está na sombra, mas você está numa superfície que pode refletir a radiação solar, né? Então, em areia ou asfalto. Nessas situações, a gente deve sempre usar proteção solar. E aí a proteção vai envolver o protetor solar, que é um creme, né? Uma coisa tópica que você vai aplicar. E roupas e buscar sombra dependendo do índice aí de radiação ultravioleta. A gente já vai entrar nessa parte até mais tecnológica, enfim, também do protetor solar, das roupas. Mas ainda pensando nessa suplementação, né? A que você se refere. Existem exames para detectar se você tem uma insuficiência, né? Então, isso é importante as pessoas saberem, certo? Exato, Renata. E aí, claro, você tem que ver com o seu médico de confiança quando você deve realizar esse exame, que ele não é indicado para todo mundo. Apesar de agora estar muito popular, quase todo mundo fazer, a gente sabe que ele é indicado para algumas populações. Como eu disse, para gestantes, para obesos, para idosos, né? Principalmente mulheres, depois a menopausa, que tem muito risco de osteoporose. E se você é uma pessoa que não se expõe nunca ao sol, ou se mora num país que não tem exposição solar, ou é um trabalhador noturno, por exemplo, nessas situações específicas, aí você tem a indicação de solicitar a dosagem de vitamina D. Eu estou pensando na pessoa chegando prateleiras lotadas, né? De protetores, como é que a gente escolhe? Cada pele é uma pele, cada pessoa tem ali um histórico, né? E tem as suas particularidades. Por onde começar? Perfeito. No Brasil, a gente sabe que a gente tem uma heterogeneidade aí da população, uma miscigenação, vários tipos de pele, e também tem vários Brasis, geograficamente falando, né? Quando a gente fala sobre o sol, que é diferente no litoral, ou numa região do interior. Então, por conta disso, para facilitar a vida de todo mundo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia também fez uma recomendação geral de que a fotoproteção diária, ela tem que ter o FPS, que é aquele fator de proteção solar mínimo de 30. Isso aí abrangeria praticamente toda a nossa população e todo o território brasileiro. Claro que a gente também tem as suas particularidades, dependendo se você é muito, muito clarinho, ou se você já tem uma pele um pouco mais morena, mas assim, o FPS de 30, o fator de proteção de 30, ele vai abranger a maior parte da nossa população. Isso daí é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando vai escolher o protetor solar na bancada da drogaria. Outras coisas que a gente pode olhar é pensando aí especificamente ou em doenças, que uma pessoa possa ter, por exemplo, manchas, melasma, rosácea, coisas que você pode querer também acrescentar um protetor físico com cor. Ou, por exemplo, o seu tipo de pele se for oleoso, aí você vai buscar também um protetor oil free. Então, são várias particularidades dependendo do seu tipo de pele e se tem uma patologia envolvida. E também do estilo de vida. Se é uma pessoa que pratica corrida e vai ter que buscar um protetor que tenha uma aderência melhor, com sudorese, entre outros. Então, tem o fator de proteção, então tem esse mínimo de 30. Muitas vezes as pessoas acham que quanto mais clara a pele, maior tem que ser o fator de proteção. É por aí mesmo? De fato, é por aí. Quanto mais clara é que aqui, como eu disse, aqui no Brasil a gente é muito miscigenado, é muito difícil uma pessoa ser muito clarinha, ter o fototipo 1. O que é fototipo 1? É uma classificação onde a pessoa, onde a gente vê capacidade de queimadura solar e capacidade de bronzeamento solar. Então, o fototipo 1 é aquela pessoa que nunca broseia e que sempre se queima. Isso é independente da cor que ela apresenta naquele momento. Esse tipo de pessoa tem que usar um fator de proteção acima de 50. São casos especiais e a gente sabe que na nossa população brasileira também é raro ter esse fototipo 1. Fototipo 2, também é interessante que a pessoa utilize um fator de proteção maior do que 30, um fator de proteção 50, dependendo da exposição. Se fosse só uma exposição diária, ali, de cidade, um fator de proteção 30 já poderia ser suficiente. Agora, em outras situações de praia ou caminhadas, onde você vai ter uma exposição mais prolongada, aí é interessante que essas pessoas mais clarinhas utilizem realmente o fator de proteção 50, a partir de 50. E ali, quando a gente faz, a gente acorda, né, e vai fazer a limpeza, enfim, do rosto e tal, e do corpo, e sai, né, pra algum compromisso, sempre tem aquela dúvida. Passo antes o protetor e passo depois um creme? O creme, às vezes, já vem com o fator de proteção. A gente deve manipular, nem sempre é manipulado, porque, assim, há uma variedade gigantesca e as pessoas ficam realmente perdidas sobre como escolher, né? Com certeza, Renata. Como que é a rotina ideal, né? Então, pra todo tipo de pele, seria ideal fazer uma limpeza com sabonete adequado, né? Aí você tem que evitar a agressão da pele, porque o rosto tem uma pele mais sensível. Hidratação, então você faz a limpeza, em seguida vem a hidratação, e alguns minutos depois, dependendo da absorção aí do hidratante, que pode ser quase que imediato, se for um hidratante mais leve, ou depois de cerca de 5, 10 minutos, se for um hidratante mais pesado, você aplica o protetor solar. Então, o protetor solar é sempre por último. Em relação à questão de manipulação, não é interessante manipular, tá? O fotoprotetor, ele não consegue manter as suas propriedades quando ele é manipulado. Não consegue garantir aquela fotoproteção. Então, fotoprotetor nunca manipulado, sempre pronto e em drogarias. E também tem gente que acha que só vai passar protetor solar no rosto e no corpo, nos braços e tal, em lugares que ficam expostos ao sol, se estão na praia, na piscina, enfim, de férias. E a gente tá aí, um momento ou outro, a gente tem férias, né? Mas a gente tá na labuta na maior parte do tempo. Como é que faz pra compor essa história do protetor em partes do corpo que são expostas e o dia a dia, a rotina das pessoas? Exatamente, Renata. Então, tem estudos que mostram que o dano do sol que gera câncer de pele, que gera envelhecimento, ele ocorre 80% pelo sol que a gente toma no dia a dia. Então, o dano, ele vai aparecer, claro, que vai depender do tipo de pele, né? Se a pessoa tem a pele mais clara, mais escura, onde a pessoa mora, se tem uma incidência maior e de maior tempo também de sol ao longo do ano, né? Mas o dano causado pela radiação ultravioleta, a gente pode entender como se fosse um balde de água. Um balde de água onde você vai colocando água, às vezes você acaba colocando um pouquinho mais de água, mas você vai ter sempre uma gotinha ali de água pensando na radiação ultravioleta que a gente toma no dia a dia. E depois que chega no nível máximo do balde, qualquer dose a mais que a pessoa se exponha, aí vai gerando as alterações indesejadas, né? As mutações que levam aos cânceres de pele e as outras alterações de mancha, envelhecimento, rugas de envelhecimento precoce, né? É, por isso quem toma muito sol costuma ter uma aparência mesmo um pouco mais envelhecida, né? Isso acontece. Isso acontece, né? A gente dá o nome de fotoenvelhecimento, o envelhecimento causado pelo sol. Claro que todo mundo que vai viver bastante, se Deus quiser, nós queremos viver bastante. E muito! Nós vamos envelhecer naturalmente, a pele faz parte desse envelhecimento, mas existem alterações que são de envelhecimento precoce que são causadas pelo sol e são chamadas de fotoenvelhecimento. Você falou sobre os protetores que têm cor, né? Então, a gente chama um pouco, como se fosse uma base, né? E muitas vezes as pessoas acham que é apenas uma questão estética, né? Ah, então eu já vou passar o protetor, também é uma facilidade que já fico aqui. Tem alguma diferença? Ele é mais potente, né? Um protetor com base, ele tem alguma coisa melhor ou diferente, particular, que o sem cor? Não tem? Tem, sim, ótima pergunta. Então, a gente sabe que fator de proteção solar é um fator que mede a proteção daquele protetor contra ultravioleta do tipo B, que é a principal radiação envolvida no câncer de pele. Mas o sol manda para a Terra vários tipos de radiação, na verdade é uma radiação única que a gente interpreta dividindo. Existe a luz visível, que é responsável para a gente enxergar, ver as cores, que é emitida pelo sol. E essa luz visível, ela não é protegida só pelo FPS. Você precisa de um bloqueador físico, que no caso é a cor. Porque ou você tem um bloqueador físico branco, que é indesejável, ninguém quer sair aí com o rosto pintado de branco. Então, o que que teve essa ideia de modificar isso? De acrescentar pigmentos que possam aí mascarar também outros protetores físicos que dariam a cor de branco e ainda gerar uma cor de base. Então, quanto que isso é interessante? Quem que precisa se proteger contra a luz visível? A luz visível, a princípio, não causa câncer de pele. Pelo menos até o momento, a gente não tem estudos mostrando que ela cause câncer de pele. Mas ela causa, sim, as alterações do envelhecimento, aquele envelhecimento causado pelo sol. Mesmo porque muito da radiação do sol que chega aqui é luz visível. Então, de novo, é uma radiação que não é tão agressiva como a ultravioleta do tipo B, mas ela também tem seus danos na pele. E outra coisa onde ela está muito envolvida é em manchas. Principalmente manchas decorrentes do melasma. Melasma é uma doença crônica que causa manchas na face. Nesse tipo de pessoas que estão em tratamento de melasma ou que não querem que o seu melasma piore, é imprescindível que ela utilize um fotoprotetor com barreira física. Que daí seria a cor, que o mais habitual é uma cor de base. Quando falamos sobre saúde da pele, sabemos que manter a hidratação em dia é fundamental. Corre lá no app da Vitate e busque o programa Foco na Hidratação. Lá você vai ter dicas de como aumentar o consumo de água, além de um desafio para te ajudar a cumprir a meta diária. Baixe o app e desfrute de muita informação e incentivo. E qualquer mancha na pele é um melasma? Como é que a gente identifica? Perfeito. Em geral, aí você vai precisar de uma consulta com o dermatologista para identificar se é um melasma ou não. Tô tentando, tô tentando aqui. Pois é. Mas a sua pele tá maravilhosa, não tem mancha nenhuma. Tá linda. Qualquer mancha na pele é melasma? Não. O melasma é uma doença muito frequente no Brasil. Então, uma a cada três mulheres é afetada pelo melasma. O melasma é mais comum em mulheres, é menos frequente em homens, mas homens também podem ter melasma. E como que ele se manifesta? Com manchas que são marrons até enegrecidas. Então, elas são bem visíveis. Em geral, de maneira simétrica, nessa região aqui da bochecha, região malar, ou na região da fronte, ou em cima da região labial. Às vezes até parece um bigodinho. Tem muita gente que fala, nossa, parece um bigode, mas não tem pelo. Isso daí, muitas vezes, é o melasma no nariz, no mento. Então, várias áreas do rosto ela pode surgir. E ela é decorrente de fatores genéticos, exposição solar e também fatores hormonais. Tem muitos fatores hormonais envolvidos. Tanto que gestantes são uma das principais a manifestarem o melasma. Então, o melasma, a descrição dele é essa e nem todas as manchas são melasma. Claro que aí, para você conseguir fazer um diagnóstico mais correto, vai precisar de um dermatologista para te ajudar. E que bom, né? Estamos aqui com você. E se a gente pensar nessa reposição, né? Quantas vezes por dia eu preciso recolocar o meu protetor? Isso depende, se tem mais sol, eu preciso colocar mais. Mormaço também queima, né? O que a gente sempre ouve. E nuvens no céu, também a gente precisa se proteger ou pode sair sem nada? Perfeito, Renata. Até mesmo em dia nublado ou chuvoso, você tem radiação ultravioleta chegando na nossa pele. Então, em todas essas situações, a gente precisa sim usar o fotoprotetor, né? Porque a radiação do tipo, principalmente ultravioleta do tipo A, ele ultrapassa aí nuvens e ultrapassa vidro, ultrapassa vários tipos de barreiras físicas e pode causar um dano acumulado na pele. Então, quantas vezes reaplicar? É muito importante, isso é muito interessante, porque normalmente eu pergunto para o paciente no consultório, ah, você usa protetor solar? Sim, na minha rotina eu de manhã lavo, hidrato, passo protetor. E aí eu fico assim o dia todo. Bem, chega na hora do almoço, o seu protetor já não está mais funcionando nada. Porque o protetor, ele tem um tempo de otimização aí da sua proteção, que é mais ou menos de três, no máximo quatro horas, se a pessoa não transpirou, se o dia não é muito quente, né? Então, se num dia é muito quente, você transpira mais. Então, o ideal é reaplicar o fotoprotetor a cada três horas num dia normal e a cada duas horas num dia mais quente. E também depois de mergulhos, depois de sudorese intensa, né? Mesmo que o protetor solar seja resistente à água, você tem que reaplicar sim. E isso daí é uma das coisas mais importantes para garantir a proteção solar, para a reaplicação correta e também a quantidade correta de utilização de fotoprotetor. Eu fico pensando nas pessoas que praticam bastante esporte, né? Há o ar livre e aí tem aquela questão de vai suar e vai escorrer o protetor nos olhos, enfim, fica ali uma certa resistência em passar. Precisa passar e a cada hora ou hora e meia, neste caso, para as pessoas que estão expostas e vão seguir expostas, é importante que renove. E eu também queria saber de você roupas, né? Tem gente que não acredita, fala, não, mas para quê? Não, não vou comprar, enfim. Qual é o benefício? Qual é a seriedade, né? Quais são as evidências científicas que comprovam que a gente precisa dessas roupas, que elas sim nos protegem desses efeitos todos? A roupa é um excelente aliado, né? Ela protege, sim, principalmente aquelas que têm FPU, que é uma medida de proteção também contra a radiação ultravioleta. Falando de roupas especificamente, né? Roupas normais, tipo uma camiseta de algodão branca, ela tem um FPS mais ou menos de 10. Se a gente pensar, protege de uma maneira constante, se você estiver usando ela, ela vai dar aquela proteção de FPS de 10 todo o tempo que você estiver utilizando ela. Mas é um FPS baixo, né? Lembra que o recomendado é um FPS de 30, pelo menos. Então, vale a pena se investir em roupas, chapéus. Você até estava perguntando do esporte, né? Um outro aliado super interessante é chapéu e óculos escuro. Óculos também com fator de proteção, não aqueles que a gente compra... Por aí. Por aí que não tem. Então, garantir que tenha fator de proteção é importante. São medidas adicionais. E fora isso, o esporte, se a pessoa pratica, se é um surfista, existem protetores específicos que grudam lá, que ficam lá e garantem uma proteção um pouco mais prolongada, caso ele não possa sair da água, né? Mas o ideal seria reaplicar mesmo. Transpirou, reaplica ou mergulhou, reaplica o protetor solar. E aquela história de mergulhou, saiu da água, está molhada e passa o protetor. Espera um pouquinho, espera secar para passar o protetor, ele absorve melhor, ele vai escorrer, não vai absorver nada. Tem isso também? Tá certo, você vai alterar as propriedades fisico-químicas ali do protetor se você misturar com a água do mar. Então, o ideal é passar uma toalha ou esperar secar e aplicar por cima. Depois, quando a pele estiver seca. E aí, eu estava pensando no chapéu, né? Então, boné, viseira, tem muita gente que sai de viseira. É até um estilinho, né? Bacana, fica a viseira ali, mas a viseira não protege o couro cabeludo, né? E não existem protetores específicos para o couro cabeludo, né? Você tem que ficar passando ali, é meio esquisito, né? Praticamente não existem, mas assim, o cabelo, o nosso cabelo, ele é um protetor, né? Então, ele nos protege contra a radiação ultravioleta no couro cabeludo. Claro, quem tem o cabelo um pouquinho mais ralo, aí você pode ou lançar a mão de um fotoprotetor mais líquido, uma loção mais fluida ou o boné, que é o maior aliado, né? Chapéu, boné é mais fácil de você garantir, principalmente se for homens calvos, porque os homens calvos também transpiram muito, né? Então, é difícil mesmo um protetor que fique ali na região. O ideal seria utilizar não viseira, mas sim bonés ou chapéus. E a gente sempre aqui cai na história de hábitos saudáveis, né? Sempre. Alimentação, ela pode, hidratação principalmente, isso tudo pode ajudar na prevenção de doenças, no tratamento de questões de pele, retardar alguns efeitos do sol? Ela mexe com tudo isso também? Com certeza. Beleza. Agora, quando a gente vai falar sobre estudos, é mais difícil de você comprovar determinada alimentação com determinado benefício. Mas o que a gente sabe de estudos? Água. Se você beber dois litros de água por dia, isso aumenta bastante a sua hidratação da pele e o sol, ele resseca a pele. Então, acaba que esse ressecamento também contribui ali para o envelhecimento. Então, tomar água todos os dias manteria a pele hidratada e ajudaria a compensar um pouquinho o ressecamento que o sol causa. Agora, outros alimentos, a gente sabe de benefícios, por exemplo, do beta-caroteno, que é um tipo de antioxidante que tem muito em cenouras, em beterraba, mamão. Ele também, ele tem até efeitos de fotoproteção, né? Então, ele bloqueia um pouquinho as agressões do sol. Mas não existem estudos que determinem a quantidade. Ah, comer uma cenoura por dia, uma mamão por dia. Então, o que a gente sabe é que é, sim, importante você incluir na sua dieta alimentos frescos, vegetais, frutas que têm antioxidantes, mas a gente não sabe a dose certa. O ideal seria ter um equilíbrio, ter uma alimentação balanceada e tomar muita água. Eu acho que as pessoas ficam sempre pensando, né? E sempre quando é mais sério, mais grave, né? Então, o câncer de pele, as pessoas acabam prestando mais atenção, né? Ficando mais atentas. O câncer de pele, ele pode ser genético e também tem muito a ver com fatores ambientais, né? Explica pra gente de que forma essa prevenção toda, que a gente já se referiu aqui, ela é importante pra evitar o câncer de pele. Perfeito, Renata. Então, é uma fração muito pequena de câncer de pele que tem aí uma determinação genética. Hoje em dia se fala muito da epigenética, né? Das alterações que acontecem no gene por conta de fatores externos. Então, o câncer de pele, ele é muito mais determinado por aquela dose acumulada de radiação que eu tava falando antes, que é aquele balde de água, né? Depois que você chega no seu limite, cada um tem o próprio, aí a pele começa a apresentar mutações que vão se acumular e levar ao câncer de pele. E a fotoproteção, ela é fundamental, porque ela vai evitar que a gente chegue naquele limite que vai agredir a pele a tal ponto de gerar essas mutações. E as causas genéticas de câncer de pele são mais raras, né? Alguns melanomas familiares, mas é mais raro, o que é mais comum, às vezes é uma pessoa que tem muitas pintas e a família tem muitas pintas, muitos nervos, e um daqueles familiares acaba tendo uma exposição maior e tem uma capacidade mais fácil de gerar um melanoma. Mas não necessariamente são casos familiares. Os casos familiares geneticamente determinados são raros. E aí os exames que a gente faz, o dermatologista não costuma ser uma especialidade médica que a gente frequente, assim, exames de rotina, né? Quando que a gente deve parar, prestar atenção e marcar uma consulta e ir até lá? Perfeito. Assim, deveria estar ali na consulta de rotina, sim. Ainda mais se a gente pensar que o câncer de pele é o câncer mais frequente nos seres humanos. Então, e você diagnosticar um câncer de pele no começo é totalmente tratável. Você vai lá, retira aquele câncer de pele no próprio consultório, não precisa nem ir para o hospital. Então, é uma outra forma de cuidar para que isso não se espalhe, não aumente, né? Então, a consulta com o dermatologista deveria ser, sim, na rotina principalmente de pessoas muito claras, acima de 40 anos. Então, para ter uma pele saudável, além de cuidar, de lavar adequadamente, hidratar, usar o fotoprotetor diário, é importante também que a gente fique atento a alguns sinais de alerta. Então, uma feridinha que nunca cicatriza, uma casquinha que sempre está no mesmo lugar, principalmente na face, na região dos antebraços, que são aquelas áreas que vão ter uma dose acumulada maior de radiação ultravioleta, né? Ao longo da vida, uma pinta que mudou, que está crescendo, uma pinta nova, uma pinta que está coçando ou que apresenta algum sangramento, irritação, todas essas são sinais de alerta para que você busque logo um dermatologista. Fora isso, o ideal é mesmo que acima de 40 anos, quem tem fototipo baixo e acima de 60 anos, para a população geral, seria interessante uma consulta anual, né? Com o dermatologista para fazer um check-up. A gente está caminhando aqui para o final e eu fico imaginando, né, pais, mães, enfim, todo mundo com os cuidados todos, né, com os bebês, com as crianças e tal. E esse hábito, né, bom, quando é criança, todo mundo usa mesmo, os pais obrigam e tal. Mas esse hábito explicado o que se trata, a educação, né, nessa história da saúde, na saúde da pele, é fundamental para que siga, né? E quanto antes, melhor, né, necessário a gente prevenir, mas nunca é tarde, né? Porque as pessoas mais velhas acabam falando assim, ah, não, agora já está tudo assim, deixa assim mesmo, né? Não, né? Não, nunca é tarde, principalmente se você já tem alterações, assim, de envelhecimento cutâneo, você sabe que aquela pessoa já tem um risco maior de ter o câncer de pele. Então, realmente, nunca é tarde, por quê? Se ela chegar naquela dose que vai causar o câncer de pele, qualquer radiação, qualquer pequena radiação pode gerar o início aí do câncer de pele. Então, nunca é tarde, desde o pequenininho, que tem uma, como você disse, uma questão de educação ali, que depois ele vai levar para a vida dele toda, né, quanto a pessoa que já tomou muito sol, ela também merece seus cuidados. Eu estou pensando nos jovens, nos adolescentes, né, porque quando é criança, você taca lá o protetor e a criança fica quieta e não tem muito o que fazer. Mas depois vai crescendo e vai ficando mais indócil, né? Mas é isso, olha, eu acho que a gente passou por tudo aqui, não? Perfeito, acho que sim. Saúde da pele, fundamental, né? E não é uma questão estética apenas, né? Claro que é um cartão de visitas, é super importante, mas quem fica ali baseado só na questão estética acaba esquecendo que a saúde da pele, inclusive, vem de dentro para fora, né, doutora Paula? Com certeza, a saúde da pele é um combinado, né, de hábitos, também do humor, de sono, tudo isso contribui para a saúde da nossa pele em geral. Muito bom, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Até mais, gente. Gente, a pele é o maior órgão do corpo humano, muito mais do que apenas estética, pele é saúde. Agora você já está um passo mais perto de ficar de bem com você. E se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde, bem-estar, baixe agora já o aplicativo da Habitat na sua loja de apps. A gente se encontra na próxima. A gente se encontra na próxima.